Música Listo Presa, guarda, piano Davai bro Pratico Música 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 10 segundos Tercejo Música 3, 2, 1 10 Siguiente, pati Música 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 Chegou o som, não sei se vai, é Passi! Na frente! Não sei se vai, é Não sei se vai, é Não sei se vai, é É É É É É É É É 10 segundos É Não sei se vai, é É Ok 20 segundos Agora Jardins 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 8